Quantas vezes me abraçaste, quantas vezes te abracei, Quantas vezes me beijaste, quantas vezes te abracei, Quantas vezes tu juraste, quantas vezes te abracei, Eu bem sei que tu não sabes, mas tu sabes que eu sei. Não, tu não podes me deixar assim, é mentira eu não floreio não, Não, tu não tens um outro amor que eu sei, pois não pode terminar assim. Tudo quanto sonhei de doente terço, não me deixe sozinha, Pois eu sei que morrerei de dor, se me falta o teu amor. A CIDADE NO BRASIL De joelhos te peço, não me deixe sozinha Pois eu sei que morrerei de dor, se me faltar o teu amor Eu sei que morrerei de dor, se me faltar o teu amor